Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente vai jogar aqui é Golf With Your Friends, mano Um joguinho muito legal de golf, de brasquete, de tudo que você imaginar, mano Hoje eu vou estar jogando comigo mesmo, assim, eu vou ser meu maior desafiante e vocês vão ver Mas antes já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano, tem muito vídeo top em bagaralho E esse Rafa Joga aqui que a gente tá largando toda semana um joguinho gostoso, joguinho diferente E o melhor de tudo, segue a gente no Instagram, tem muita coisa legal, gente, pelo amor de Deus E o simbolo da Rocks tá virado, mano, tá invertido ali, quase que eu arranco tudo Meu Deus, pera aí Aí, ó, é que pro Instagram tem que ser desse jeito, tá, galera Agora sim, ó, a Rocks, mano, tô trajado aqui, ó, usa o cupomzinho Rafa Eita, travou Usa o cupomzinho Rafa Nunes, garante 15% em todo o site Dito isso, mano, vamos lá Tamo aqui já, ó, já vou botar aqui, ó, plim, plim, plim Essa musiquinha mesmo, mano Vamos jogar aqui, ó, local Cara, vamos jogar enterrada Modo aleatório Vou botar aqui, ó, inserir jogador Renomear vai ser aqui, ó Deus do Basquete Vai ser aqui, ó, eita A minha bola vai ser rosa, mano Beleza Como é que eu volto? A minha boleta não vai ser rosa, mano Cadê? Volta, volta Escolhi a cor da minha bola, mano Vai ser um Um verde Verde Minecraft E já vamos iniciar, galera Vamos ver qual é isso aí Eu nunca joguei essa versão Eu joguei só Pra vocês entenderem Eu joguei a outra Que é Que é Que é golf, eu acho Caraca, mano Esse é bem mais difícil Na moral, é difícil, hein Legal Que quica, mano Tá, beleza Não deu certo Boa, na moral Tá, esquece Cara, é bem mais difícil Isso aqui, hein Gente Eu vou abandonar Isso aqui Cara, eu prefiro golf Cara, é muito difícil Acertar a cesta, mano Vamos lá Vamos, golf Aleatório Vai ser Deus do Basquete Mesmo, tá, galera Modo clássico Vulcão Nunca joguei nessa fase Eu queria fazer uma graça Caracoles Não é que eu consegui? Quase Quase O Deus do Basquete Eita O Deus do Basquete Quase que coiseia, né Tá, tá de sacanagem, né, mano Rafa Nunes Legal que a gente foi no Basquete Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Oh my god Oh my god Aí sim, hein Tá, mano Foi duas jogadas pra cada um Empate Com Com Deus do Basquete, né Por mais que seja Golf Como é que é isso aqui, mano? Peraí, peraí Eu acho que eu entendi É um portal Caracoles Quase Vai, Rafa Nunes Não me decepciona, meu filho Ah Deu do ladinho do Deus do Basquete Cara, empatou de novo, né Obviamente, ó Buraco 2 O cara é bom, né, mano O cara é profissional Tudo empatado ainda Com Rafa Nunes Deus do Basquete Deixa o like Gente, lembrando Esse jogo tá disponível No Game Pass Caraca, moleque Eu tenho que vir pela parede E largar aqui, ó Tacar na parede Eu acho, né Eu acho, né, mano Que loucura, papai É Talvez De empate novamente, né Tudo indica que sim, né, mano Ih, aí Chegou, tá tonto aqui, hein Não Quase Vai, vai, vai Não Meu Deus, gente Consegui Cara, na moral O Rafa é profissional Cara, eu não acredito, velho Empate de novo De novo O cara é muito bom, velho 2-2-2 É Par, 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 velho Você tá maluco Deus do Basquete A sua vez Como assim, mano Eu tenho Mano, eu tenho Um jetpackzinho, velho Tá, não foi dessa vez Mas eu acho que eu entendi Caraca Tá, parei ali Caraca Não, não deu, moleque Quase Não, agora eu tô na frente, né, velho Ai, mano Eu não acredito Não Fui demais Fui demais Fui demais Boa, filho Cortaram minhas asas, velho Cara, não acredito Cara, não acredito, velho Muito forte Cara, vai Rafa Nunes Faz teu nome, cara Pelo amor de Deus 5 tacadas, né Tá Pelo menos Porra 7 tacadas, né 7 tacadas Pelo menos Tô ganhando Do Deus do Basquete, né Mano, até porque Eu quero Deus do Basquete Não Deus do Golfe, né Nossa Senhora Vocês viram isso? Se eu fizer desse lado aqui, ó Talvez eu entendi mais ou menos ali, ó Como é que funciona Não vai, vai, vai Cai Cai Caraca, moleque Não foi dessa vez Hum Ó aí, ó Buraco 5, ó Eu dei um bug Eu fiz 3 O outro fez 2, né Beleza Diferença de 1 Do Deus do Basquete Agora, galera Pô, não tinha Jetpack Caraca, velho Quando é que eu tô indo, velho Eu tô indo pra lá, velho Eu passo por aquilo ali Eu ganho um Jetpack, moleque Agora entendi Nossa Que demais Pô, na moral Cara Hum Tô pensando num negócio agora Caraca, velho Eu voei, mano Literalmente Era uma vez Cara, eu voltei Não acredito que eu fiz isso Eu não acredito que eu fiz isso, velho Eu voltei Caraca, moleque Tá tudo esquematizado, galera Tá tudo esquematizado Não Bom Cara Eu vou tacar com tudo lá Jura, né Papai Jura que Nós Conseguiremos Bom Não deu Cara Não vou conseguir, velho Vou gastar 72 jogadas Gostou aí preço Aí, ó Está caro Eu já tô Cara É que eu fiz uma cagada Eu precisava do jetpack Tá ligado Não, meu fio Não tão forte Tá ligado Não Não acredito Não acredito Cara 10 tacada Pra eu conseguir Obviamente Eu fui superado Pelo deus Do 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 basquete, né O total é 18, galera Não vamos conseguir Não dá Não consegue, né Eu nem sei o que eu tenho Que fazer aqui Ué Ué O que que aconteceu Eu não consigo jogar Direto pra lá Por que não O que que tem lá Que eu não sei Agora bugar estou Caraca, moleque Eu tenho que fazer tudo isso Sério 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 Eu acho que eu Estevão Ferreira Me ferrei Deus do basquete Vai ganhar Eu acho que eu entendi O que é pra mim fazer Talvez eu não tenha entendido Olha aí Olha aí Olha aí Caraca, mano Em cima Não fiz isso Não Não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Oh my goodness Que jogada Que jogada Exceto por aquele ali Aquilo ali eu me ferrei Olha aí Olha aí Cara, eu sou muito ruim Exceto Não Calma lá Calma lá Era pra onde Não Ai papai Não acredito Olha aí Olha aí Friamente calculado Oito tacadas Somente oito Né, galera Caraca Mano O que eu tô fazendo Na minha vida Cara Eu caguei tudo Não acredito Não acredito Ela só ia por ali E eu já tava lá em cima Eu não precisava fazer Todo esse Esse Beleza Essa vai demorar Um pouquinho mais Do que eu acredito Que tenha que durar Olha que loucura É uns túneis Uns buracos Essa vai ser difícil Gente, deixa muito like aí Pro Rafão Estamos nos precessando Não, cara Na beiradinha Voltou Para aí Para aí Não fica lá em cima Não Nossa Que agressividade Agora foi Agora foi Respeita Pera aí Não, cara Não é muito Mais fraquinho Galera Deixa o like aí Que agora Agora eu já vi Já vi aqui Já medimos a força Até me babei Aqui Holy shit Cai 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 Isso Vai lá pra perto Joga Joga Olha ali Não acredito Não acredito Hum Não consegue, né Seis tacada Né, mano Sete tacada Ai, papai Falta pouco Pra acabar, gente Mano Eu vou perder Pro Deus do basquete Vocês tem noção disso Calma lá Onde é que é, mano Eu não sei O que eu tenho que fazer Aqui não, hein Tem que jogar Pra onde? Caracoles, velho É tipo Adivinha Sabia não, hein A gente parou Praticamente Junto, ó Uma jogada Hum Mas pode cair Ó, a sacanagem Ó, a sacanagem Jogar muito forte Eu posso cair, ó Então não posso me Olha, ó Viu? Viu? Viu o que eu falei? Poderia cair? Cair Porra, aqui não tem, né Mano Como é que eu vou cair Daí, né Tá, beleza Rateei Duplo boogie Dois acima do par Caraca, mano Tá empatado Gente do céu O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não Caraca, mano Agora entendi É muito difícil, velho Porque são portais Que tem ali Eles vão me levar Cada vez, mas Olha aí, ó Do... Mano, parei do lado Do deus do basquete, velho Não é possível Não é possível Olha aí Palmas Empatado, gente Por que será, né Por que será Estou empatado Com o deus do basquete, velho Calma lá Calma lá Tentei fazer um negócio Aqui Vou tentar fazer Outro aqui, ó Ah, velho Tá, eu acho Que eu peguei o jeito Eu peguei o jeito Cara Ai, não acredito Que eu fiz isso, mano Na moral Cara, na moral Não, peraí 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 Não, deu Cara Agora é GG Calma, mais fraquinho Mais fraquinho Aí, né Pelo amor Pelo amor de deus Eu já tô na quinta Na quinta Vai, olha só Véi, não dá certo Moleque Tá, eu vou tentar ir reto Um, dois, três E vai Também não dá certo Pô, por que que tem um buraco ali, velho Deu certo Olha Peraí Aí, papai Só doze tacadas, mano Só Pelo amor de deus Respeita a minha história Tacada, eu preciso ver Eu preciso dar uma olhada Tá, eu venho pra cá Cara, eu acredito que seja impossível Vou fazer aqui Vral Eu vou ir pra um caminho menos ortodoxo Beleza 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 Uau Eu já tô ali, velho Eu já tô ali Acho que o meu outro caminho foi aí que vai me ferrar, velho Esse caminho aqui, ó Cara, eu tenho que tocar pra onde agora? Nossa senhora Eu tenho que tocar pra cá Não é possível Não é possível Cara, não tem como O que que eu fui inventar? Parabéns Rabat Nunes Parabéns Cara, nunca que eu vou sair de lá agora Trancado, mano Já era, velho Vou gastar 50 mil Meio tacada Pra fazer isso aí Aí, ó Consegui Aí não Caraca, não dá, velho Peraí, mais pra cá Cara, não vai Vou gastar todas as bolas que eu tenho Aí, ó O lado Acertei Acabou as bolas, né Acabaram as tacadas Cara, 12 Já fui pra... Mano Já tô perdendo por 3, tá ligado? Por 3 Ó, já comecei mal Parabéns Rabat Nunes Faltou feijão Olha aí, ó Já não consegui O outro conseguiu, velho Do ladinho do basquete, mano Cara, eu vou meter com força, ó Não adianta meter com força, né E nem rápido, né, mano Rápido também não adianta meter, velho Ó, tudo tem seu tempo, velho Tudo no seu tempo Ó Caraca, moleque Muito forte Muito forte Não, não, não Não Conseguiu Não consegui Olha isso, mano O cara é profissional, né Boogie Cara, agora eu só meti de um pouquinho mais fraco, ó Não consegue, né Ah, ladinho Duplo boogie Gente Vou encerrar por aqui Não, não Vamos até o final agora, né, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de God, né, mano Agora a gente vai Tem que ser no Rafa Nunes, né Tem que ser no Rafa Nunes Não me perguntezão Eu fico alegre Olha, não consegui Não consegui força Estou conseguindo até as costas agora, mano Pera aí Meu Deus do céu Olha aí, mano Já estou atrás do Deus do Basquete Pelo menos, né Ah, o buraquinho está escondido Nossa senhora Ah, e eu vi Hum, não consigo Não consegue, né Fico escondido, né Tô rateando, mano Tô rateando Conselhando as costas aqui Rateada Tô na quinta tacada Aí, ó Bug Se essa tacada Bug Bug também, moleque Falta um Um, dois, três Beleza Quatro Bom Não sei Por que que eu fiz aquilo Também não consegui Cara, mas olha isso, véi O que que eu vou enfrentar Pela frente Meu Deus Faltou feijão Vai ser muitas tacadas Essa aqui, mano Foi muito forte agora Cara, dá um ódio, né Pai, alho Pai, alho Boa tocada Boa tacada Quase que eu não consigo Tá ali, papai Ah, papai Tá ali, tá ali Eu acredito Me cague Me cague Me bordei aqui Um pouquinho mais forte Ela ia Tamo na mesma Ah, mano Faltou feijão Mas eu continuei Ali Um bom local Ao contrário daqui, ó Aqui tá Merda Tá, agora melhorou Não cai Não cai Meu filho Agora me ralei Aqui, ó Me ferrei Também Eu ia tentar Fazer um negócio Mas não rolou Muito forte Tá que pariu, hein Eu juro que eu li Deus do B, O Tiro o bar E boto um O E eu fiquei Caralho O que que eu escrevi Ali Não consegue, né Não, não, não Isso Isso Caraca, mano 11 tacada Não acredito Não acredito Não consegue 12 segundos, acabaram a sacada, acabaram a sacada, nossa senhora, mais 3 buracos, parabéns, a bolinha caiu no nada, a bolinha caiu lá embaixo, não entendi, pode saber se é difícil hein, Poxa, pensei que ela ia meio que né, Brau, meu Deus do céu, não, mano, esse jogo tá roubando, não é possível, duplo bug, ai ó mano, você tá maluco, caminhos diferentes, mas deu na mesma, falta só mais 2 mano, ai eu tô em segundo, tô perdendo pro Deus do Basquete mano, quase, calculei mal, calculei mal, olha o Rava Nunes agora aqui ó, não acredito, não acredito, King of Basquete, na lava, ai mano, como eu adoro, quase que fui pra lava né mano, beleza, beleza, por que Deus, por que, por que, cara, vai deixando like nesse vídeo, pelo amor de Deus, mano, mano, tudo isso pra me deixar, ah, tá perto, não faço a menor ideia, que que eu faço aqui, tá bom, tá bom, tá bom, é um mero, é um mero, eu dou uma miralhazinha ali, mais forte, tá tudo certo mano, aqui que ferrou, ah, não sei, e na lava né, obviamente que ia cair na lava, ah, velho, tá que pariu velho, é só um pouquinho mais forte ali, deixando a galera sonhar né mano, aqui me ferrou, não, ah, eu torci pra ir pra lava mano, por que se não vai pra lava, lava, beleza, o que eu queria, não, 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 calma, isso papai, isso aí, cara, não tem como sair dessa velho, não, 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 não Pô, não sabia nem que dava pra Pra fazer isso, mas beleza Cara, nove segundos, véi Sou o Tony Hawks Das bolinhas de Opa, ferrou, ferrou, ferrou Não, mano, isso, isso Pelo menos foi pelo buraco Que eu menos queria, mas foi Acabaram essa cara, né, gente, obviamente Mano, falta um, véi Falta um, esse jogo já deu 40 fucking minutos, véi Onde é que é o negócio, véi? Alguém me explica, não, peraí Cadê? Como? Como que eu vou ali pra cima? Só me explica isso Eu só quero saber como Será que eu vou ali pra cima? Hum, entendi Eu falei, entendi Só que eu não entendi, né Bem claro A moral é que a gente vai descer Até descer, né, mano Não tem Cara, deve ter um outro meio Pior que não tem, véi É assim mesmo Eu ia subir, subir, subir Não, papai Já era Já era, mano Já era O sonho acabou Mas a vida continua Eu vou estar sorrindo Errou ainda Você tá maluco? Eu ainda tenho chance Calma lá, calma lá Agora Não Não, 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 não Quase puxou minha bolinha Tá de sacanagem comigo, mano Sete Agora vai, né Boogie Duplo bug, né, mano Obviamente E a gente Encerrou assim, mano Eu consegui ganhar De mim mesmo Graças a Deus O Deus do Basquete Não deu Até porque é Golf Por dois pontinhos, mano Então, gente Opa Muito obrigado a você Que chegou até aqui Deixa o like Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí